Música Ô louco, no diamante, pô! Fala aí, superviventes! Fácilio Marques aqui, começando mais um vídeo, galera Da nossa série Industrial Craft Como vocês acabaram de ver a nossa intro muito de hoje Que o Darkas fez Muito obrigado, Darkas, é nóis Então, passe no canal do Darkas, primeiro link na descrição, galera Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Ativar o sininho pra receber as notificações E, garotinho, vamos se inscrever no canal Divulgar pra galera, galera Divulga pra todo mundo, galera Que a gente tá chegando sem cá, mano E é o seguinte, mano, nesse episódio daqui Vamos terminar a nossa casa muito de hoje Aqui na ilha, né, mano Então tá ficando de noite, vamos lá pra nossa casa antiga Ó, vocês vão ver o sisteminha aqui Que tá muito da hora Cara, tá muito show isso aqui, véi Eu não sei se tá gravando o mouse, véi Deixa eu ver se tá gravando Deixa eu logo chegar em casa ali Que eu vou ver se tá gravando o mouse Se você tiver gravando o mouse, eu vou tirar Então vamos ver se tá gravando o mouse, garotinho Já já volto Beleza, garotinho O gravador tava gravando sim o mouse E eu, porém, já tirei Já deixei tudo certinho Vamos gravar aqui nossos Guardar aqui nossas coisas de circuito Que sobraram, né Sobrou um pistão Depois a gente vai usar ele Isso aqui a gente vai deixar aqui Que a gente vai usar Guarda tudo Essa madeira aqui eu vou ficar com ela Pronto Mano, agora vamos pegar o material, galera Que a gente vai precisar Pra fazer a nossa casa mútuo Georgia, né mano Que vai ser isso aqui tudo Inclusive eu tenho que fazer mais vidros, mano Vamos levar isso aqui Vamos levar isso tudo E agora, garotinho Vamos fazer o seguinte, ó Vamos colocar mais vidros aí pra assar Deixar isso aí por enquanto Nossa pazinha na mão Galera, agora vamos lá, mano Vamos fazer essa casa Vamos terminar Vamos ver como é que ela vai ficar E é isso aí, moleque Eu sei que vai ficar muito da hora Vocês vão curtir Tô com medo de cair um raio aqui na minha cabeça Mas é coisa simples, né mano Tá aqui no facão na mão Que eu tô com medo desse urso aqui atrás de mim Vocês sabem Eu não sou muito fã de urso não, velho Mano, nosso mapa tá ficando muito bonito, velho Na moral Olha isso aqui Chegou aqui, apertou o botãozinho Tem que configurar a velocidade ainda, mano A velocidade do pistão Mas vamos começar, galera A gente vai começar aqui, mano Com esse material branco aqui Que vai ser muito da hora Primeiro eu vou me agachar aqui um pouquinho Pra colocar aqui, ó Colocar aqui um, dois, três Colocar tudo aqui, velho Deixa eu ver como é que vai ser aqui Agora eu vou colocar um vidro Vai ser tipo assim, galera, ó Vai ter vidro aqui também E em cima, é claro Vai ter o nosso querido bloquinho branco Cadê o martelão? Cadê o martelão, mano? Esqueci no meu martelão, galera Vou ter que ir lá pegar Vou lá pegar e já já volto Aqui está o bichinho Aí, garotinho, tamo de volta Agora é só pegar aqui, ó Bastante E ir fazendo a nossa casa aqui Que vai ficar linda demais Ó, essa parte já está meio que pronta Agora falta aqui desse lado Mano, vai ficar bonito Essa casa aqui, galera Galera, eu vou fazer aqui O primeiro andar, mano E já já volto com vocês, tá? Ou então vou botar Timelapse muito doido Que eu espero que vocês curtam, mano E aí Tchau 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 Aí, assim vai dar certo Já botei alguns baú lá, galera Vou ter que levar tudo, mano Tudo isso aqui eu vou ter que levar Pronto As máquinas que eu tenho são essas, galera Então já vamos levar logo E vamos achar um cantozinho pra quando a gente colocar essas máquinas lá, mano Vai ser muito show E aproveito e já mostro a casa pra vocês como é que tá ficando Olha isso, galera Ah, moleque ótimo Tô curtindo, né Depois a gente tem que arrumar, galera, a estradinha aqui pra ir pra lá, ó Porque tá meio ruim ainda Tem que ir pulando aqui Até chegar aqui, mas a gente vai arrumar isso aqui Vai decorar isso aqui Nos próximos vídeos a gente vai conseguir consertar Dei uma arrumada aqui no elevador, galera Também, ó Que agora ele tá subindo todo bem igualzinho Ele tava um pouco meio distorcidos Mano, a sala de máquinas eu acho que eu vou colocar aqui em cima, galera, ó Vou colocar minhas máquinas tudo aqui em cima, mano, ó Essa forneia vai ficar aqui Bateria Ficar aqui assim Junto com a bateria Tô meio ligado nisso aqui ainda não, mas a gente vai... A máquina aqui faz outras máquinas Essa daqui vai ficar no... Tem que botar ela onde? Deixa eu ver aqui Hum... Essa aqui é brava Acho que eu vou colocar aqui Vou quebrar esses vidros aqui, ó Colocar aqui esse cantinho aqui pra ela Pronto E o freezer Vou colocar aqui também Olha aí, mano Como tá ficando da hora, galera Esse aqui, velho Caraca, moleque Mano, tá ficando muito top Vamos descer lá e vamos pegar agora Deixa eu guardar logo esses minérios aqui, galera Deixa eu guardar logo essas coisas tudo aqui Pra poder a gente trazer todos os nossos minérios, mano A gente vai organizar tudo direitinho, galera Vou colocar aqui embaixo aqui, ó Pra não ficar melhor Ó, aqui já fica mais Dá pra gente trazer mais coisas É, galera Agora eu vou buscar lá todos os minérios, mano E agora eu vou dar aquela acelerada Muito tonight Não sai É isso aí, ó Agora eu vou buscar todos os minérios, galera Let's go, let's go Galera, vamos começar por esse baú aqui, mano Ó Não, esse aqui não Vamos começar por esse Pronto Vamos levar todos esses aqui Até que tá bonitinho esses minérios, velho Vou colocar um pouco aqui também, galera Já desocupa mais Ó, galera O máximo que dá pra levar é isso aqui, mano Pronto Vamos levar agora Man, let's go, velho Man, let's go, velho Pronto Pronto Mano, tudo organizadinho Tudo bonitinho aqui, galera Tudo bem feitinho Tem até umas coisinhas minhas aqui Que eu vou organizar depois Galera, mas é Mas Galera, finalmente terminei, mano Terminei a nossa De carregar as coisas pra cá Ainda falta fazer algumas coisas aqui Como, por exemplo, algumas salas Um quarto Um elevador pro segundo andar lá em cima Que eu vou fazer o outro andar Cara Tá sensacional isso aqui, galera Tá muito show, galera Mano, e eu espero que vocês tenham gostado, galera Desse vídeo aqui Se você gostou, já sabe Próximo episódio a gente vai fazer um negócio muito doido Que vocês vão gostar demais É, vai ser louco o próximo episódio Então Eu aguardo vocês aqui, mano Quando sair o próximo episódio Eu aguardo vocês com o like E com o comentário, mano Olha que doido, velho Olha que bonito ficou a nossa casa, galera Mano Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado, galera Se gostou, já sabe Se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber as novidades Um grande abraço aqui do Max Valeu E tchau 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 Tchau